Ela tá rachada Toda vez que você vem em mim Incendeia no movimento mantém Tá vagando de quadro Toma tapa na rava de lado Só botar dessa cara de safada Que tá querendo vaga Na prima Ah, rebola pra mim 9A GD, CD, 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 CD Revala pra mim Vagila que vem Tem que ter uma pena Ah, rebola pra mim 9A Tem que ter uma pena Revala pra mim Vagila que vem É pra bater no paredão Toda vez que você vem em mim Incendeia no movimento mantém Tá vagando de quadro Toma tapa na rava de lado Só botar dessa cara de safada Que tá querendo vaga Tem que ter uma pena Ah, rebola pra mim 9A Tem que ter uma pena Ah, rebola pra mim 9A Então empila Revala pra mim Vagila que vem É tá rachada Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi Nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho Se interessa quando vai pra casa o moço Se interessa quando vai pra casa o moço Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho Se interessa quando vai pra casa o moço Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai pra casa o moço Tem jogado em lançar, não é bem gostoso Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai pra casa o moço Tem jogado em lançar, não é bem gostoso Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai pra casa o moço Tem jogado em lançar, não é bem gostoso Tem jogado em lançar, não é bem gostoso